Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos indo pra mais investigação sobrenatural, certo Thaís? Isso mesmo, pessoal. A gente está indo pra um local que o inscrito, o Seu João, passou pra gente, né Thiago? Isso aí. Galera, tá frio demais, cara. Eu tô até meio gripado. Thaís também tá meio gripado, né Thaís? Mas vamos lá. Mas vamos lá. Pessoal, o que foi nos passado, o que o Seu João passou pra gente sobre essa lenda, é que é uma casa num sítio, esse sítio está abandonado, e ele falou que provavelmente essa casa continua abandonada, que há muitos anos atrás ele foi lá e essa casa estava abandonada. Depois do que aconteceu, a casa ficou abandonada. Só que já faz muitos anos que ele não vai lá, né Thaís? Isso. Nessa casa, pessoal, morava uma família muito grande, diz que morava mais ou menos entre 12 e 15 pessoas nessa casa. Antigamente tinha bastante filhos, né Thiago? Bastante filhos, é. E o vizinho do sítio do lado tinha briga com eles, eles brigavam por causa de gado, por causa de terras, eles sempre brigavam, né Thaís? Diz que o boi pulava o pasto do outro e o outro tomava conta, diz que era a maior briga entre esses dois vizinhos. Aí diz que num dia um boi pegou e invadiu o outro sítio, e pegou e comeu algumas plantas lá da casa, lá do vizinho. Esse vizinho ficou doido, foi lá na casa, e diz que começou a brigar com o rapaz, o dono da casa, e acabou matando ele, a família começou se envolvendo, e diz que ele matou a família inteira, matou todo mundo lá dentro. A gente não sabe certo como que foi, né? E se é verdade essa história, né? Hoje a gente tá indo de madrugada pra ver se acha um local, porque a gente não foi nem de dia pra explorar, né Thiago? Não. E a gente vai ver se a gente acha e já fazer a nossa investigação sobrenatural. Isso aí. O Sr. João falou pra gente que quando ele foi lá, ele foi de dia, e ele sentiu uma coisa muito ruim, né Thaís? Isso. E ele disse que viu um vulto, ele não sabe se era uma sombra, o que ele viu, mas ele ficou com muito medo e nunca mais voltou lá. E faz muito tempo, né Thiago? Hoje ele nem mora nessa cidade aqui mais, ele mora na outra cidade, na cidade próxima aqui, e ele passou pra gente, esse local fica um pouco distante da nossa casa, mas a gente vai hoje pra investigar esse local. É, bem longinho ainda de onde a gente está, mas a gente, vamos ver se a gente consegue encontrar. Já estamos na cidade, né Thiago? Isso. Vamos ver se a gente consegue encontrar essa casa. A nossa intenção é passar o K2, se tiver alguma presença, fazer um spirit box, chamar pra ver se tem alguma manifestação. Isso, vamos ver primeiro se nós acha o local, daí depois a gente faz a nossa investigação. E a gente já vai chegar, pessoal, entrando na estrada onde ele passou pra gente, a gente já vai começar a filmar, né amor? Sim, já vamos começar a filmar. Pela segurança nossa também. É, porque o seu João parecia ser um cara gente boa, a gente também não conhece, né Thaís? O inscrito passou, mas vamos ver. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, e bora pra mais a história de terror. Será que não está certo? Acho que está. Caramba. Ó, ele falou que tinha uma cerca, né? Sim. Ah, ali a encruzilhada, Thaís. Ele tinha mandado a localização aqui, só que ele mandou só até a encruzilhada. É, e aqui também não pega. Mas é, está dando aqui mesmo. É, né? Aí aqui, ele falou que eu acho que era pra direita, logo, logo que virasse a direita, né? Eu acho que é, então vira aqui, ó. Será que era nessa rua ou era vir... Não, o GPS deu aqui. Deu aqui? Deu aqui, ele falou que ele tinha passado na estrada e tirado a localização. Agora eu não sei. Ah, Thaís, é aqui. Ah, tem um carregador aqui, ó. Aqui, ó. Ele lembra que ele falou que tinha... Põe a luz alta, deixa eu ver. Lembra que ele falou que tinha uma... Tá na luz alta. Ele falou que tinha umas árvores. É, é aqui mesmo, Thiago. É nesse carregador? É porque a localização deu aqui, daí ele falou que tinha mandado a localização da boca do carregador. Acho que ele sabe que não morre ninguém, não. A gente tem pedrado o carregador, né? É, qualquer coisa não é fácil, né? O carregador chega num sítio madrugada pra começar a atirar. Então, mas daí nós fala que nós tá procurando a casa que o João mandou. Mas parece que não passou o carro por aqui, não. Aqui é terra, ó. É, aqui já é terra. Olha a coroja ali. Tem que ter um caminho, né? Onde? Quer ir? Onde que é isso? Acho que deve ser por aqui, Thiago. Será? Vai até lá na frente, vamos ver. Eu acho que não tem mais não, Thiago. Olha que negócio de torre, velho. Nem até ir sem parte da casa, não. Ah, é um caminho só pra torre, ó. Não tem mais nada em volta. Vê aí se tem alguma coisa do seu lado aí. Não tem nada. É na torre. Acho que tem que continuar reto lá dentro, Thiago. Galera, nós estamos meio que perdidos, né? Sim. Porque o rapaz só deu a localização até na boca do carregador, né? Ele falou, vocês vão descer e já vai encontrar a casa. Falou que essa casa tem que ter alguns móveis dentro dela, né, Thaís? Bom, ele disse que na época tinha, né? Uhum. Estradinho que não é, Thaís? Não, então. Continuou pra cá, então. Aqui pra direita, né? É. Levei daí? É. Eu pensei que tá perdido aqui. Na cruz, você vai ver? Não, 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 não. Cara, hoje tá muito frio, véi. Caramba. Será que dá pra ver alguma coisa daqui, né? Como ele falou que aqui aconteceu muita morte, né, Thaís? A gente tem que ir meio atento aqui, talvez. Como é que a gente não sabe se a gente tá certo mesmo, né? É, não sabe o que aconteceu. Pode ser que a gente vai pra casa de alguém, né, Thaís? Daqui a pouco pode ser que caia dentro da casa de um... Num sítio de alguém. Então, eu tô com medo disso. Aqui tem uma entrada, né? E essa? Ah, mas aqui não tem mais nada. Ó, apesar que tem um trio aqui, hein? Será que o Meridiano tomou conta? Não tá por aqui, não? Fiz lá. Eu subi aqui. Não dá pra ver nada. É do lado direito mesmo que ele falou? Ele falou que era do lado direito mesmo? Eu não lembro, cara. Ele falou tanto pra virar, pra esquerda, pra direita. Eu nem lembro. Em cima não tem nada, cara. Mas sabia se existe ainda essa casa. Então. Isso aí que ele falou faz quanto tempo? Qualquer coisa é só... Sei lá, foi um spirit box por aqui, sei lá. Então. Porque se morreu gente, mesmo que de novo a casa... É estranho, né, velho? Essa senhora, é muito estranha essa estrada aqui. Tô até medo, cara. Aí tem um negócio aí, ó. Tudo caído também, ó. Aqui também, ó. Tá aí! O que que é isso? O que é isso? O que é isso, Thiago? E agora? Ei! Ei! Meu Deus do céu! E agora, Thaís? Tiago, o que é isso? É uma mulher. É um fantasma. Olha lá, tá flutuando, Thaís. Olha lá! Olha lá! Você tá vendo? Misericórdia, Thiago do céu! Não tem pé, Thiago. Não tem pé, misericórdia. Senhor amado! O que que nós faz? Ai, meu Deus! Tiago! Tiago! Olha lá! Misericórdia, Senhor! Ó! O que você tá fazendo? Tá oscilando. Thiago! Thiago, dá ré, dá ré, dá ré! Dá ré, vambora! Dá ré, caramba! Anda logo, dá ré! Thiago, dá ré! Ai, dá ré! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Você é louco, pelo amor de Deus! Misericórdia, Senhor! Era um fantasma, não era? Misericórdia! Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus! Thiago! Tem alguma coisa aí? Saiu, cara! Tem certeza? Eu quero ver! Tem certeza, cara! Misericórdia! Thiago, você é louco, véi! Thiago, você é louco! A minha porta tá aberta! Abre ali, cara! Se tem alguém aqui! Fechar! Ei! Fica perto de mim, pica! Misericórdia! Tiago, dá ré! Ai, dá ré! Ai, meu Deus! Ah! Ai, meu Deus do céu! Você é louco, pelo amor de Deus! Você chegou a rir? Thiago, você é louco, véi! Ai, que frio! Ai, meu Deus! Foi aqui? Não sei! Foi aqui! Foi aqui! Não tem marca de nada, ó! Tava flutuando, cara! Lógico que não vai ter marca de nada! Ó, que sorte! Parou! Cadê a casa, cara? Cadê essa casa? Vem aqui, vem aqui! 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Thiago, mas a casa é pro outro lado! Ele falou que a casa era do lado direito! Era um fantasma de uma mulher, não era? Era! Era! Era, Thiago! Tava flutuando, cara! Tava flutuando, véi! Será que era alguém da família? Ou das famílias? Não sei, cara! Será que tem a ver com a casa? Cadê essa casa? Tiago, foi aqui, mano! Tiago, foi aqui, velho! Foi aqui, mano! Tiago, foi aqui, velho! Foi aqui, mano! Será que não ficou embaixo do carro? Não sei! Verdade! É verdade! Corre! Corre! O que foi isso? Foi tiro? Parece! Tiago, foi tiro? Foi longe! Mas foi tiro! Mano, pior que a gente tá aqui numa região que a gente não conhece, velho! Não tem nada, velho! Não tem nada, velho! Olha o carro, os que eles aguentam! Tiago, olha essa estrada, velho! Não passa ninguém aqui! Não passa nada, velho! Não tem nada debaixo do carro! Não! Caraca, era um fantasma, não era? Era! Tava flutuando, mano! Tava flutuando! Olha isso aqui! Tiago, mais pra cá não tem entrada, velho! Vamos! Vamos ali, viu? Tiago, e aquele barulho de tiro, velho! Vamos ficar perto, cara! Foi aqui pra baixo! Foi longe, mas foi pra baixo! Será que alguém viu a lanterna? Não, então! Foi aqui, velho! Foi bem aqui, ó! Foi aqui, né? Foi! Não tem nada! Cara, chega meio piada, velho! Eu vi uma mulher aqui! Será que eu fiz errado ter passado... Não sei, ó! Já se viu um negócio desse, cara? Falei pra você dar ré! Fiquei apavorado, olha! Ficou a cabeça ali no chão, ó! O que? Não sei! O que é aquilo? Chegou isso! Nossa, Tiago! Que carniça! Deve ter bicho morto! Nossa, que foda de pedra! Ali, ó! O que é aquilo? Esse galão! Tá bem? Nossa, velho! Me deu ânsia! Aí, ó! O que é isso? É água, ó! Será que é pra animal? Não sei! Tem um fedor de podre ali! Tá isso! Esse fedor! Será que é algum corpo que tá aí? Não sei, cara! Será que é o espírito dessa mulher que tá aí? Tem que entrar aí pra dentro ver? Vamos ver! Thiago, tô cabreira, mano! Olha ali! Olha ali! Não sei se eu tô tremendo de frio ou de assustado, cara! Não! Thiago, vamos ver isso atrás desse negócio que eu acho que a casa deve ser por aqui, velho! Ó, por aqui! É! Ó, tem um tijolo! Olha lá um tijolo! Tá vendo tijolo? Calma aí, ó! A gente não sabe se tem alguém aqui! Vamos olhar tudo! Qualquer coisa a gente faz no spirit box ali! Tá! Vem! Com calma! Vai com calma! Ó! Aqui, Thiago, a princípio, ó! Tem coisa pra animal! Então! Ó! Tem uma garrafa! Uma lata! Que que é aquilo? Olha lá! Eita, pega! O quê? O quê? Você não viu nada? Não, o quê? Viu um negócio ali, velho! O quê? O quê? Viu um a perna! Viu um a perna! Legenda Adriana Zanotto